Este bebê nasceu com uma bola no rosto e, após a remoção, todos ficaram sem palavras ao ver o que se escondia por debaixo. Confira! Mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Quando o pequeno Zachary nasceu, sua mãe, Valeca Riedel, ficou chocada ao vê-lo pela primeira vez. Isso porque a maior parte do seu rosto estava coberta por uma enorme bola. Nem mesmo os olhos do menino estavam visíveis. Foi aos cinco meses de gestação que Valeca foi informada pelos médicos que havia algo errado. A princípio, acharam que se tratava de um cisto no rosto do bebê. Mas após uma série de exames, descobriu-se que Zachary tinha encefaloceles, que é uma má formação no fechamento do crânio, que acaba permitindo que parte do conteúdo crâniano saia e forme protuberâncias, como a bola no rosto de Zachary. Esse problema é raríssimo e apenas um em cada 12 mil bebês nos Estados Unidos nascem com esta condição todos os anos. Os médicos não sabem sequer se o bebê iria sobreviver ao parto, mas o pequeno resistiu após passar por uma cesárea. Apesar da aparência, Zachary era saudável ao nascer. Porém, devido ao tamanho da bola em seu rosto, ele tinha dificuldades para respirar e comer. Por isso, o bebê precisou ficar internado no hospital por cerca de quatro meses, até que estivesse forte o suficiente para se submeter a uma cirurgia de remoção da bola do rosto. A cirurgia ocorreu em um hospital infantil, e os médicos conseguiram remover a bola e fechar o espaço no crânio do bebê. Ao ver o filho sem a bola, Valeca se emocionou. Eu chorei porque eu não sabia que ele tinha um rosto tão lindo, com grandes olhos castanhos. Ele é perfeito, disse a mãe emocionada. Os médicos disseram que o bebê não apresenta nenhum problema neurológico, apenas um pequeno atraso no seu desenvolvimento. Mas os médicos acreditam que logo ele irá se recuperar, irá se desenvolver como as outras crianças. Se você acredita na recuperação total de Zachary, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!